E aí galera, beleza? A gente ainda tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera a gente vai assistir algo simplesmente incrível, talvez o vídeo que o GTA 4 superou o GTA 5. Mano, é nada a mais nada a menos do que GTA 4, Ultra Realistic, Graphic Mod, Gameplay 2019, 4K, vamos ver se tá em 4K, né? Senão os caras vão fazer vídeo aí dizendo que tá dando migué, tá em 4K como vocês estão vendo aqui ó, 4K meu amigo, simplesmente em 4K, se você... Bom, o vídeo não vai, o meu vídeo não vai ser, não vai estar em 4K por conta da internet, mas se você quiser assistir o vídeo original vai estar na descrição. O vídeo tem 17 minutos, tem quase um milhão de visualizações, eu vou assistir apenas 10 porque eu acho que é o máximo aqui na 17 minutos, vai ser muita coisa, eu colherdei demais. Bora lá no Play galera e ver o GTA que superou o GTA 5, o GTA 4 que superou o GTA 5, será mano? Olha isso. Nossa cara, tô ligado, Liberty City, né? Tá bonito, tá bonito, velho, tá bonito, tá bonito demais, mano. Olha isso, cara. O Presto tá pegando... Ah não, achei a mené. Achei que o Presto tava pegando fogo. Deu uma sede agora, velho. Caraca, tá muito lindo, mano. A Lamborghini. A chuvinha. Deixar aqui, ó. Mais ou menos aqui a gente para. Tirar aqui. Liberty City, nós sabemos que é Nova York, né? Assim como Los Santos é Los Angeles. Nova York parece uma cidade cinzenta, né, mano? Sei lá, meia apagada. E aí, o que vocês acharam? Ele tá dando uns flashbacks, assim, em alguns lugares da cidade. Aquela parte bonita, mano. Como é que é o nome daquele prédio ali, velho? Na vida real? Acho que hoje ele é o mais alto de Nova York, né? Bradesco, né? Não é assim o nome desse prédio aí? Bradesco, não sei, velho. Geralmente. Mas eu tô ligado que tem um prédio assim lá em Nova York. Ó a Lamborghini. Amarela, velho. Uh. Ó o Farromeu esse aí. Ó lá. Esse aí é o Lycan. Ó o Farromeu. Já tá manjando os carros. Não sei o nome. Você quer marcar uma fuma. 4K. Olha a motoca. Parece que é a motoca dos balas. Ó o Hammer. Que não. O Hammer é o carro do jogo mesmo. E aí, o que vocês acharam? Ó, agora a gente vai escutar. Aquela gameplay marota dentro do jogo. Hammer H1. H1. Eu queria morar em Nova York, velho. Ó, trocação de tiro. Vai. Caramba, tá furando os guardinhas, hein? Olha isso. Ó a Lamborghini, mano. Na chuva. Que linda, mano. É louco, tio. PC é outro nível, mano. Outro nível. Ambulância. Nossa, que imagem linda do caçamba. Tem vídeo pra cacete ainda, hein? Quando chegar o carrinho azul, a gente para. Aí, se vocês quiserem ver o resto... Pô, mas é esse carro aí. Mano, tá muito lindo, velho. Tá muito lindo. Isso é um Nissan. Alfa Romeu de novo. Alfa Romeu de novo. Carro aquele. Caraca, moleque. Como eu disse pra vocês, galera. Se quiser, vem 4K. Tá aqui embaixo. Tá dando... Algumas partes dá uma lagadinha, você percebeu? Ó. Olha as rodas formadas, mano. Caraca. Trocação com a polícia. Explosão. Vamos ver a explosão. Como é que é? Uou. Explosão no GTA 4 é genial, mano. É muito louco, velho. Ó. Inclusive, tem uns vídeos meus aí... De comparação. GTA 4 com GTA 5. O cara curte o Alfa Romeu, hein, mano. Ih, é isso, cara. Que linda, mano. Muito linda, velho. Deve pesar o PC pra cacete. Esse mod, mano. Deve pesar feito a caceta. Ó, tá vendo as travadinhas que dá? Olha que ele vira. Hum. Mano, o helicóptero só dá com... Não dá com o Nicobelic, velho. O helicóptero no GTA 4. É avião, né? Que não funciona, né? Que você não consegue usar. Se não me engano, não dá pra dirigir helicóptero. Olha essa imagem. O Lycan. Meu Deus. Olha isso, cara. Muito da hora, mano. Ó, tem outro Lycan ali. Meu sonho era ver um GTA 6 com todas as cidades que já foram lançadas. Vice City. É... Bar City. Los Santos. San Quiero. E La Ventura. Já pensou? Estado... Um GTA 6 com o estado dos Estados Unidos inteirinho, mano. É muita viagem, né? Mas seria da hora. Seria da hora. Alagadinha. Tá jogando granada. Uou! Bom, galera. Ó, seguinte. O vídeo tem 17 minutos, como eu disse. Se vocês quiserem ver o restante do vídeo, vai ficar aí na descrição. Tá? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Clica no gostei, compartilha. Me segue nas redes sociais. Obrigado, galera, pela moral. Por assistir. Ó a propagandinha entrando. Até uma próxima. Fui.